Então, SETE, se liga nisso! Terra planista gasta 20 mil dólares tentando provar que a Terra é plana e acidentalmente prova que é redonda. Terra plana. Eu começo, você começa. Começou bem, hein? Eu começou mesmo. Os caras pegaram pesado, viu que viu o SETE que deu outro planeta, que vem com a nave, que sabia se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. E se a Terra foi triangular? Não tem ninguém que tenha a teoria da Terra é triangular? Alguém já foi lá pra ver? Hein? A Terra é triangular? Não. Não tem essa teoria? Ninguém apareceu com isso ainda? Não. SETE, o que você acha desse negócio de Terra plana? Eu acho que eu deveria ter pego esses 20 mil e ter doado pro projeto, mano. Ia ser mais útil porque... A Terra é plana ou a Terra é redonda? A gente ia mostrar pra ele que a Terra é um globo na viagem... Você já viu, né? Que vem de outro planeta, você já viu. Ela é redonda? Cara, pelo que eu vi, parece que sim, viu. Dei algumas voltas por ela. O sol é redondo, a gente vê o sol. A lua é redonda, a gente vê a lua. Não é possível não ser... É... Triângulo. É. X. Pelo que eu percebi nas viagens inteiras estrelares aí, eu acho que é redonda, sim. Né? Acho que sim. Mas, ó, fica a dica. A próxima vez que vocês forem gastar 20 mil, doa pra gente, tá? A gente tá precisando mesmo. Cara, e esses caras que ficam gastando dinheiro, fazendo experiências com coisas aí, tipo, e... Como você já falou, né? Essas coisas absurdas, né? Porque acho que não é só isso, né, cara? É... Puta, cara. Agora acendeu. Acendeu? Ela acendeu assim, pedindo água, né? É, pois é. Tá fraquinha. Precisa de energia este cara. Tadinha. Eu tenho umas pilhas. Depois que eu coloco pilha, eu vou tirar um lazer com essa máscara. Eu quero ver as fotos, hein? É, esse daí, cara, não tem muito o que falar, né? É, terra plana, terra redonda, cara. É, cara, acho que entra um pouco nessa questão de que... Eu ia ficar decepcionado, eu juro pra você. Eu ia ficar decepcionado se a terra fosse plana, mano. Ia ser um negócio bem louco, né, imaginar. Decepcionado. Mas, assim, acho que entra naquela questão também de que hoje tem tanta informação disponível que entra em dois extremos, né? Ou a gente começa a desvalorizar o que tem de informação, e às vezes é um fato mesmo que aconteceu, mas por uma posição de ego, você fala, não, mas eu não acredito nisso. Então, vai estar lá. Não, não, mas... Porque, de repente, os caras falam assim... É preto aqui, não, não, é verde. Não, faz pra você pensar, os caras falam assim, terra plana. Então, você fica imaginando que, às vezes, tem uns desenhos de terra plana, que é ridículo, né, cara? É o bagulho assim, né? É a água aqui, assim, né? É a água que tem que cair, vai cair. Sei lá, é o muro, água dentro, né, cara? Assim, aquela... Aquele negocinho meio assim, noiaba, né? Sim. E a gente fica pensando, terra redonda. Aquela coisa meio sol, assim, meio lua. E se a terra for tipo uma batata? Meio plana, meio redonda. Sabe? Eu acho que ia ser interessante. Uma batata velha. Eu ia querer estar na curva ali da batata e pegar o meu skate ali... Pode ser, não pode? Fazer uma... Ei, o Hugo não fala nada. Não é esse o Hugo Passi? Ele é primo do José Carlos Passi, aquele corredor que tinha na época do Ernst Fittipaldi. O Hugo é gente boa. Meu pai adorava o José Carlos Passi. O Hugo Passi é o nosso... É o nosso produtor. Só para concluir o raciocínio ali, eu acho que tem dois problemas que eu pelo menos enxergo hoje e vejo em mim também, né? Às vezes o excesso de informações faz a gente tanto viajar na mananese, quanto também desvalorizar o que tem de, às vezes, de verdade, né? E aí eu vejo um lance muito esquisito, que é às vezes a pessoa defende tanto a posição dela, que ela não quer a verdade. Não adianta que ela não quer a verdade. E também tem... É verdade. Isso eu também acho. E eu acho que tem assim, né, cara? A gente tem que pensar assim. Existe um fato. Olha só. Vamos ver se você entra na minha fita assim, ó. Existe um fato. Esse é o fato. Aí eu olho e entendo o fato assim, X. Você olha, você entende o fato Y. Diferente. Às vezes, um dos lados, um entende X, o outro sabe que é X, mas fala que é Y, porque ele viu que, ó, ficou um pouquinho viradinho. Dá pra dizer que tá sem parafuso. Sim. Mas o parafuso tá lá. Tá lá. Tá ligado. Entendeu? Sim. Mas aí eu posso falar que tá sem parafuso. Aí começa. É. Você arranja um pelinho ali pra você arranjar uma discussão e... E aí é porque a pessoa quer o conflito. Muitas vezes não necessariamente é a verdade. Acho que o que as pessoas têm que começar a buscar mais é a verdade. E a hora que fala que é Y, que tá sem parafuso, mesmo sabendo que é X, entendeu? Sim. Como o parafuso, o parafuso é menor, mas o parafuso tá lá, é X, tá ligado? Vai falar até o dia de morrer que era Y. Sim. É assim mesmo, cara. É o ego, né, mano? Eu acho que quando a gente começar a desprender um pouco do ego... Uma coisa que me ajudou nesse sentido, só pra também não ficar no falatório, uma dica, né? Pelo menos que me ajudou. Jejum, cara. Jejum, ele dá uma desprendida. Eu tô achando que até essa máscara tem um pastor, mano. Ele tem uma força espiritual, cara. Eu tô achando que até essa máscara a gente tem um pastor aí, um monge. Eu tenho uma ligação espiritual forte, cara. Mas, enfim... Já tá escondendo a cabeça que deve ser aquele... Ou então é aquele padre que tem o... Tipo, tá menino dito que... Eu vi o judeu também. É, sabe aquele padre que tem o São Menino dito, assim, exposto, assim, que você vê bonitinho esse São Menino dito? Cara, mas sabe por que o jejum é bom? Primeiro, você começa aquele lance lá pra emagrecer, controlar a dieta, beleza. Você já foi gordo? Não, gordo não. Gordo não. Mas... Obeso. Com o tempo, você começa a crescer lateralmente, né? Então, você tem que começar a se cuidar com a idade, né? Hã? Para, continua falando do jejum. Vai o jejum, cara. O que ele me ajudou? É autocontrole. Uma coisa que eu percebi em mim é que com todo esse contexto de pandemia, minha ansiedade piorou. Eu fiquei descontrolado emocionalmente em alguns momentos de problemas que tinham que ser lidados, né? E o jejum, como ele trabalha muito forte o autocontrole, porque, por exemplo, em churrasco eu não comia. Aí eu olhava pra carne... Você não comia carne? Você era vegetariano? Não, não. Vegano? Eu amo carne. Não, não sou nada dessas coisas, não. Você tá no churrasco. Churrasco é carne. Você come carne. Você olhar pra aquela carne e falar, não vou comer essa carne. E nem que jejum tava? Não, por uma decisão de jejum. Ah, tá. Aqui os benditos, né? Os amigos marcam no jejum, né? Ah, então você em jejum, você vai em churrasco? Cara, já fui umas três vezes, é horrível. Puta que pariu esse daí. Na terceira, você já vai mais assim preparado, cara. Mas, bom, ó, amiguinhos, vamos já combinar. Não marquem churrasco no meu dia de jejum. É que também, como que vão saber, né, que é meu dia de jejum? Como que você vai pra comer? E como que você vai pra comer? Mas você vai o quê? De jejum, salsicha? Eu vou de jejum, salsicha. Ah, porra, porque se tem mais de sete, como que você vai comer? Mas aí tem, ó, tem um detalhe que... Carne líquida. Ele não come carne, ele toma caldo de carne que nóis. O churrasco dele, no set, é caldo de carne que nóis, né, cara? Com caludinho, né? Super saudável, né? Super fitness. Cara, mas é que muita gente não sabe, mas alguns sabem. A maioria dos shows, quando eu vou fazer, eu tô em jejum. Justamente pra ter um preparo físico e espiritual. Você sabe que eu gosto muito da sua performance, né, cara? Todos os vídeos que eu assisti, assim, do Instagram, quando me passaram, me deram o toque de você, eu fui, né? Falei, pô, deixa eu conferir, vai, meu. Aí comecei a olhar, eu vi mais pelo seu Instagram. Sim. É, cara, você tem uma puta performance foda, assim, cara, de... Não tem ensaio, não, viu? Eu só chego lá e... Artisticamente, é legal de ver, cara. Até tem horas que, tipo, eu olho assim, cara, parece que você nem... Que você tá, tipo, cara, que você tá tão poda com a performance, parece que você tá fazendo um air guitarra. Do que tá ali tocando mesmo. Eu gosto de deixar essa dúvida. Tem gente que pergunta, cara, você tá tocando mesmo? Eu pergunto, o que você acha? Bom, algumas dicas, né, primeiro. A gente vê que você tá tocando. Tem algumas dicas aí, né? Ou você ainda faz o air guitarra com a ação tá certa, né? Tem essa também, né? Essa é uma grande técnica fodida, hein? Cara, mas, é... Pra fazer air guitarra, você não precisa levar um equipamento de 20kg nas costas, né? É verdade. Uma dica aí... É, bem cruel, você me mostrou também. Eu levo uma bateria de carro, mano. É, é massa. Mas, cara, esse lance do estar preparado mentalmente e fisicamente, assim, eu procuro fazer com muita dedicação isso. Então, não importa se é, como eu falei, pra um mendigo, pra uma criança ou pra um lugar lotado. Eu quero dar o meu melhor. E eu preciso estar bem fisicamente também. Então, em rolê, eu nunca bebo... Dificilmente você vai me ver bebendo alguma refrigerante ou bebida alcoólica. Porque isso desidrata, né? Por exemplo, o álcool, ele vai me desidratar e eu gasto água pra caramba. Eu chego... Ah, com essa indumentária toda aí. Nossa, mano. Essa indumentária do deserto. Babuíno... Meio um babuíno do Guerra das Estrelas, tá ligado? Eu chego como sete e saio como aquamendo, basicamente, do rolê, mano. E, às vezes, é meio-dia, né? Eu tô diferente da escola, tocando ele pra molecada e é só do meio-dia. Então, barriga cheia atrapalha pra qualquer tipo de exercício físico. Você tem que estar leve. Eu faço exercício de equilíbrio até, pra não cair, né? Eu só levei um tombo até hoje. Então, pra 12 meses, acho que tá bom. É que aquela gente tá só no Instagram, olha lá, é meio que umas bateção de cabeça meio irada, bicho. Dá medo. Você tem que levar energia, né? Se você quer levar energia pra galera, tem que ser na prática. E a questão espiritual me ajuda, cara. Porque, primeiro, autocontrole. Eu comecei a ficar mais calmo quando eu comecei a fazer jejum. E você começa realmente... Isso eu não sabia. Eu comecei a ver na prática. Você começa a dar uma desprendida das coisas materiais, cara. Isso eu comecei a achar interessante. Eu olhava pra... Por exemplo, antes eu tinha sonho de ter um carrão, de... Pô, crescer pra caramba no trabalho e virar um, sei lá, um super executivo de alguma empresa. Ter uma casa. Cara, eu não tenho essas coisas e não tô dando a mínima hoje, sinceramente. Eu quero ter algo pra viver uma vida legal. Eu quero ter um sustento ali. Quem sabe um dia com a música também. Hoje não dá. Barraco na beira do Rio Pinheiros. Assim, beleza. Ah, sendo um barraquinho, tendo uma marmita todo dia ali. Tá ótimo, cara. O rock'n'roll já me traz essa alegria aí que... De repente eu precisaria adicional, né? Mas o jejum ajuda nisso, cara. Então, uma dica aí. Só não faça isso que eu faço, que aí eu já acho que não é legal, que é ficar de jejum e fazer muito exercício físico. Aí tem que ter um preparo antes. Eu já faço há bastante tempo. Não é complicado. Já vi, já que as crianças gostam de você, é bom você avisar mesmo. Se a molecada começa a fazer... É, não, é. Exercício físico, não. Tem que ser um dia que você tá de boa. Teve um dia que eu fiz um de 24 horas e fui tocar, cara. Não tava sem comer nada e fui tocar à noite. É aquela coisa, eu começo meio mal, não tão aquecido, parece que você cansa mais rápido. Só que depois que a minha energia ficar ativa, cara, já era. Eu viro bicho mesmo, cara. E aí é um negócio que eu olho no olho das pessoas e eu vejo que elas estão curtindo, recebendo aquela energia. Aí tudo deu. Aí já era, cara. Aí eu... Quando as meninas... Falta até eu morrer. E quando as meninas gatas, as metalheiras gatinhas que ficam lá, tipo... Ah, sabia que você ia perguntar isso. Tem. Cara, como que é a reação do sete, né? Porque o sete é o cara. João Salsicha é outro. De repente o João Salsicha é casado, tem cinco filhos, tá ligado? Tem uma mina, mano, que ela... Eu não vou falar o nome dela, mas eu já saio o que eu falo dela. Mano, ela vai em quase todos os rolês que eu vou e ela quer saber de tudo quanto é jeito quem que eu sou. Mas não vai rolar, ok? Mas de qualquer forma, esse negócio com as meninas, cara, eu acabo vendo de uma forma bem tranquila. A menina vai se apaixonar por isso aqui, ó. É, exatamente. Na verdade, agora eu tenho uma. Agora eu tenho uma, eu meto uma peruca, pra ficar preto, cabelo preto, assim, pequenininho, lisão. Põe o véu de Santa Maria. Virgem Maria. E vou onde tá essa mina aí, ela vai olhar e falar, sete é você. Eu falo, sou. Qualquer pessoa pode ser o sete, né? Qualquer pessoa. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Mas cara, esse lance das minas vai acontecer, mas não é a prioridade, né? Na verdade, nem o objetivo. E se você cata uma mina, você leva ela pro motel e fica de sete? O detalhe é... Não, vou falar a verdade. Dá uns beijos de sete, por exemplo. O detalhe é que eu não cato as minas, gente. Não, mas vamos lá, vamos se o sete catar a mina, vamos pensar nisso. Mas tá esquentando, hein? Agora o dia, você vai começar a subir, ó. O sete catar as minas, leva pro motel, tá lá, a mina quer dar um beijo. Ele levanta aqui assim ou vai de boca costurada? Sem beijinho, né? Como que é a história? Tem uma mina que já perguntou isso. Pô, mas se você for namorar a mina, como é que faz? Você vai ficar com a máscara? Eu não vou tirar nunca a máscara, então se conforme. Tem máscara no Bilal também? Olha, cara. Aí que tá. Não. Não, mas, ó. Agora é pra... Agora é pra ver. Não, velho. A gente sabe, a gente vai ficando no clima, mano. Mas, assim, eu tenho que ter muita responsabilidade com essa imagem que eu passo, porque o que acontece? Ali há um processo de encantamento, né? Se você querendo ou não, intencional. Não, só que eu não quero me aproveitar dessa forma do meu personagem. Eu quero passar uma inspiração pra outras coisas. Boa. E aí pode acontecer que, no momento, pô, a mina tá carente, ela tá vendo um cara lá, passa a sua cabeça pra lá e pra cá, e se encanta porque é um herói, é um negócio diferente, né, cara? Sim. Mas eu acredito também que, por outro lado, tem que ter essa responsabilidade, né? A gente colocando empatia, talvez, aí, pras suas fãs, pras fãs do sete, que, tipo, até tentam dar em cima de você, tipo, porque fica... Eu acho que, de repente, o misterioso, né, também, o lanceiro do mistério, quem é que dá pra trás da máscara, né? Ela pode pensar o que ela quiser. Ela fica doida. Ela pode pensar o que ela quiser, né? Exato. Não, elas não se conformam. Tem rolê que a mina fica a noite inteira ali, quase, vai tirar a máscara, por favor! É normal. Eu encaro de forma tranquila. É legal, né? Porque, mal ou bem, mesmo você, sei lá, vamos lá, que João Salsicha tem a sua companheira, né? A sua companheira é muito bom. É, tem a sua companheira, tá, entendeu? Vamos dar um outro Instagram pra esse João Salsicha. Ele tem a sua companheira, a papabibibobobobobob, você, lógico, vai estar lá trabalhando, você não... Você não tá nessa, né? De querer ficar com as fãs, você tem uma outra pessoa, ok. Mas de certa forma Mesmo com uma Manifestação um pouco mais Afetiva, simpulado Mais sexual da coisa Mesmo a gente não Correspondendo A gente sabe, é legal também Essa receptividade Da pessoa de uma forma Carinhosa A ponto de Ser até de um caráter sexual Eu acho que é também Uma coisa gostosa Para a gente Uma forma de valorizar um pouco A sua pessoa A sua beleza O seu amor próprio O seu ego, o seu amor próprio De qualquer forma Exato, tem alguma coisa boa Que ela está olhando A energia que ela está mandando para você é muito boa Então você reescribe isso Exato A gente está ali para fazer Algo além daquilo Mesmo que ela não consegue tirar As reações Mesmo que ela não conseguir tirar Mesmo que ela não conseguir Tirar a máscara do seu Milau Por exemplo Eu fiquei imaginando Essa máscara agora Não tem aquela cinta Que as minas põem uns Putz, é verdade Imagina uma máscara De sete ali Dá uma entrada Por baixo Aí vai por trás Pode fazer até Um plástico mais forte Fazer um Chega Vão Vão